Serás feliz, Bentinho. Serás feliz. É claro que você será feliz. Você também ouviu? Ouviu o quê? Uma voz que dizia que eu serei feliz. Bentinho, mas se foi você mesmo que disse. . Imagine um relógio que só tivesse pêndulo, Sem mostrador De maneira que não vissem as horas escritas O pêndulo iria de um lado para o outro Mas nenhum sinal externo mostraria a marcha do tempo Tal foi aquela semana na Tijuca Ao invés de mamãe fazer aquela promessa para eu ser padre Devia fazer uma outra promessa Prometo que meu filho Bento será poeta Teríamos casado há mais tempo Se eu tivesse vocação desde menino Já estaria escrevendo meus versos de amor no muro do seu quintal Você não tinha vocação para padre Mas bem que brincava de rezar, missa Isso porque eu vou ser o coroinha Olha uma cobrinha d'água Você não acha que ela tem qualquer coisa de José Dias? Tem sim O mesmo jeito de aparecer e sumir Depois de armar suas conspirações, é claro Ah, o ódio que eu tive dele naquela tarde Quando percebi seu jogo para nos separar E mamãe nos senti aprovando Que tarde? Aquela tarde? Ora, Capitu Você não lembra? Pois conversamos muito sobre isso Ficamos tão aflitos Não lembra? Ainda me lembro quando José Dias apareceu em casa Fazia-se passar por médico homeopata Ele foi uma espécie de pagem para mim, o pobre Quando o papai morreu Já fazia parte da família e foi ficando até hoje Ele era aladino Antes de todos Antes mesmo que eu soubesse, ele já sabia que eu te amava Foi preciso dar o alarme Para eu descobrir que toda aquela aflição que me punha doente Era amor Você demorou mais para entender Eu não Eu já tinha entendido há muito tempo Capitu Capitu Minha filha Não me estrague o reboco do muro O que é que vocês estavam fazendo? Estavam jogando siso Mas, Bentinho, não aguenta Rir logo Bom dia, Bentinho Mamãe está boa Tenho pensado em visitá-la, mas não tenho podido Estou com o trabalho da repartição em casa É um desespero E esta gota tem me judiado Como vocês estão crescidos Principalmente você, Capitu 14 anos, não é, minha filha? Parece 17 Sabe que eu sou capaz de pentear o seu cabelo Você Eu mesmo Vai me embarassar o cabelo todo Isso sim Se eu embarassar Você desembarassa depois Vamos ver esse grande cabeleireiro Olhos de ressaca que me arrastam E que me puxam para dentro de você Vou fazer uma pergunta, Bentinho Mas quero que me responda a verdade Nada de disfarce Vamos, me diga depressa Se tivesse que escolher entre sua mãe e eu Quem é que você escolheria? Eu escolher? Mas como é de escolher? Por que escolher? Mamãe não é capaz de me perguntar isso Mas eu pergunto Faz de conta que você está no seminário E recebe a notícia que eu vou morrer O que me mata de saudade se você não vier logo Não fale assim Vamos, me responda Se sua mãe não quiser que você venha Assim mesmo você virá? Venho Contra a vontade dela? Você deixa o seminário Deixa sua mãe Deixa tudo para me ver morrer? Não fale morrer, Capitu Padre é bom, não há dúvida Melhor que padre, só cônego Por causa das minhas roxas Roxa é cor muito bonita Pensando bem, é melhor cônego Mas não se pode ser cônego sem primeiro ser padre Bem, comece pelas minhas pretas Depois virão as roxas O que eu não quero perder é a sua missa nova Avise-me a tempo Para fazer um vestido com saia, balão e babados grandes Mas talvez nesse tempo a moda seja outra A igreja é de ser grande Carmo ou São Francisco Ou Candelária Qualquer ser Contanto que ouça a missa nova E de fazer um figurão Muita gente ia lhe perguntar Quem é aquela moça faceira que ali está com um vestido tão bonito? Aquela é dona Capitolina Uma moça que morou na rua de Mata Cavalos Que morou? Você vai se mudar? Quem sabe onde é que há de morar amanhã? E você no altar, metido na alva Com a capa de ouro por cima, cantando paternosco Pois sim, Capitulo Você ouvirá minha missa nova Mas promete uma coisa? Sabendo que é, não prometo Que só de se confessar comigo E que eu seja o padre que vai casar você Não, Bintinho Seria esperar muito tempo Você não vai ser padre já, amanhã Leva muitos anos Olha, prometo outra coisa Prometo que é de batizar o meu primeiro filho Não, Bintinho Que saudade Mas continue tocando Nunca vi ninguém aprender a tocar em tão pouco tempo Bintinho disse que você já está querendo dar consertos Vejo aqui a linha de uma grande invocação artística A estrela do sucesso está tão nítida Olha aí Que estrela enorme Verdade Verdade E o que dizem minhas linhas? Terei dinheiro? Poder? Bem Há aqui uma linha que se truncou Veja aqui Esta linhazinha é cortada ao meio, está vendo? Quer dizer isso? Uma bela vocação interrompida De padre A cruz é invisível De padre Dostei Por quê? Ha, 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 ha.